Fala galera, São Pedro de Atacama, acontecendo uma situação recorde aqui. A chuva é muita, realmente ela é muita. Eu tô um pouco assustado com a situação. Eu tive um terremoto em La Serena de 4.5, de 4.5. E aqui eu tô um pouco assustado, porque eu não tenho como seguir. A pasto de jama com essa chuva. Ela já persiste há dias, há dias, aqui. Em São Pedro de Atacama. É isso galera, vamos continuando. A minha motoca tá protegida lá no fundo. É isso aí. Irmãos, tranquilo. Marco, mantendo o apoio aqui. Em São Pedro de Atacama. Tô um pouco preocupado por lá, mas ficamos em Deus que tudo vai abordar bem. Sim, sim, esperamos sim. Sempre confiando em Deus aí galera. Valeu pelo apoio irmão. Valeu. É um apoio muito importante aqui. Em São Pedro de Atacama. De verdade.